Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dami Coelho e mais uma vez estou aqui com o Fel Barros. Para continuar nosso bloco, né Fel, de clássicos. Os jogos que a galera curtiu. Que a galera curtiu durante muito tempo, né? E ó, vou te falar, os primeiros episódios a galera curtiu bastante, cara. É, o Monópolis ainda tem, Jogos da Vida, Combate. Muita gente, quando a gente começou a gravar o bloco, a gente falou, Ih, vamos tomar porrada. Que nada, né cara? Realmente, esse negócio aí que a galera fica falando mal dos clássicos e tal, é tudo balela, cara. Porque a maioria, na maioria não, acho que todas as pessoas falaram que gostaram de ver esse bloco e tal. Então, estamos aqui para continuar a saga aqui, a série de clássicos. E falando de quem hoje? Hoje o bicho vai pegar. Vamos falar do War, né? A gente não está aqui com a versão base do jogo, né? Porque tem só a Batalhas Mitológicas e o Império Romano, né? Que o Império Romano, que basicamente é o mesmo jogo com a roupagem Império Romano. O Batalhas Mitológicas que é um pouquinho diferente. Agora, mas assim, sobre o War, né? Ele é um jogo... Eu tenho a ficha dele aqui. Ele é um jogo de 1959, do design, são dois designers, né? O Alberto Le Moris e, como é que é o nome do outro cara? O Michel Levin, ou Levan, né? Dois franceses. No caso do Alberto Le Moris... Que história boa, hein? Que história legal desse cara, cara. Porque ele é cineasta, era cineasta, que, inclusive, premiado pela Academia. O cara ganhou roteiro, Oscar de melhor roteiro, pelo filme Red Balloon. E também ganhou Palma de Ouro em Cannes, cara. E ali, entre um... Uma Palma de Ouro, mosca... Vamos fazer um joguinho aqui. Fazer um jogo, fazer um board game. Tô bem entediado. É isso. Em 1959, né? O cara foi, criou... Aí, o... 57... 57, o Conquete do Monde. É, ele começou pelo Conquete de Monde. Le Conquete de Monde. Em 57, o cara morreu em 70, cara. Não pôde nem... Nem curtir muito. Curtiu muito a vibe aí. Mas ele não abandonou a carreira de cineasta, né? Continuou. Mesmo depois de ter feito o Risk, né? No caso, o cara continuou a carreira de cineasta. Isso daqui foi hobby, né? A parada mais incrível. Fazer um negócio... Joguinho ali. Joguinho. E aí, cara, criou a primeira... Ele veio do Conquete de Monde, né? Le Conquete de Monde. E o Risk, ele é uma... Ele é uma reimplementação do Conquete de Monde, né? Quer falar um pouquinho sobre o Conquete de Monde, Fer? Fala. Então, é legal porque... O nome, né? A tradução literal, que é Conquista do Mundo, né? A Conquista do Mundo. E o jogo era só isso. Não tinha vários objetivos, né? Não, não. É verdade. 24 territórios. É. Mate os seus amiguinhos e conquiste o mundo. Não tinha essa coisa de... Ah, não. Porque é três continentes e tal. É até porque, acho que em 1957, né? As coisas eram mais retas, né? É. Aquela coisa... O cara não tinha mais tempo. Vou fazer com que cada jogador tenha um objetivo para que o interesse... Não tinha o WhatsApp, né? Não tinha. Não tinha o WhatsApp. Um cara no celular. É. Não. Tava a galera ali. Exatamente. Então ele... Como o próprio nome diz, né? Você tinha que conquistar o mundo e... É. É isso, mano. Simples dessa forma. É. Aí, então, depois de vendido por Parker Brothers, em 1959, eles fizeram o RISC, aí já com as modificações, com o tabuleiro um pouquinho maior, que botou o set collectio e tal. Então, falar em set collectio, as mecânicas dele, né? Tem o área control, claro. Claro. Área influence. Área movement, né? Que você ir crescendo as coisas. Dice rolling, claro. Bastante. Ah, ele tem uma mecânica aqui. Bom, Player Elimination, set collectio, mas partnership. Cadê o partnership desse troço? É o quê? Tem alguma... É porque assim, o War, ele tem várias versões, né? Sim. Existe alguma versão do War que é em dupla? Alguma coisa assim? Ou em time? É. Eu acho que o que pode estar falando de partnership é aquela coisa... Vamos juntar no cara. É. Vamos ali no ataque e tal, mas... O cara tá crescendo demais, vamos juntar nele. É, eu acho que tem uma negociação ali, né? Talvez. É, essa mecânica é bem estranha aqui, conhecendo o jogo, né? Tá estranha. É, mas é tanta versão, né? Talvez tem alguma aí... É, bom, essa mecânica tá na versão original, né? É. Então, não é uma variante da parada. Eles identificaram alguma coisa de partnership no jogo que só se for um montinho, né? Vamos juntar no cara que ele tá crescendo. O resto, as mecânicas que a gente já conhece. E assim, o War game, mesmo atualmente, é isso, né? É. Área control, área movement... Porrada. Porrada. A base vai sempre vindo aqui, né? Vai sempre ser isso, exatamente. O mapa pode mudar, pode não ter dado, pode ser outra coisa, mas... Basicamente, você tá jogando um War. O coração vai ser sempre... Ó, você já falou que o seu top 1 é o Imperial, né? Imperial, exatamente. É um War. O mapa da Europa, a gente e tal. Claro que com as modificações da modernização dos jogos, né? E o que você acha, Fel, que o War tem que ele causa esse amor e ódio, assim? Nesse sentido das pessoas, o War, caraca, mas ao mesmo tempo, ele é referência, né? Quando a gente fala dos board games, ah, tipo o War, né? Tem essas piadinhas, ah, é tipo o War. Tem a camiseta, né? A camiseta, né? É tipo o War. Então, tem uma coisa assim, primeiro, a gente tá aqui com os jogos da Grow, né? O War foi o jogo que abriu a Grow, né? A fundação da Grow foi, o cara foi lá pra Europa, jogou o War, falou, não, vou fazer aqui uma versão no Brasil e começaram a vender 5 mil cópias de porta em porta e nasceu a Grow, né? E até hoje... E até hoje... Até hoje nasce versão nova. É isso. Até hoje nasce versão nova. Você vê, quase 50 anos depois, os caras fazem versões a cada dia. Ah, War Game of Thrones, War dos Simpsons, War do My Little Pony. Então, exatamente. Vai sair uma porrada, vai ter sempre um negócio. Agora, eu acho que o que o War faz muito bem, ele usa muito bem o dado. Sim. Né? Você tem aquela coisa da... Eu tenho lembranças, assim, de década de 90, né? Um novinho jogando, tipo, aquele 23 contra 5 e você perde. Eternamente rolando o dado. Não, mas ele proporciona momentos épicos, né? É, exatamente. Você lembra, tipo, aquela coisa... Caraca, eu vou atacar aqui. E aí você junta aquele milhares de exércitos e tal. Ou o cara te ataca com 30 e você com 3 e você defende. Você lembra. É isso, é. Você lembra disso, né? Então, ele usa muito bem... É muito simples, né? Que é outra coisa também que a gente sempre comenta nos outros vídeos. que, tipo, você não tem muita regra o que explicar, né? Não. A matemática é simples, né? Não importa quanto você tem, você sempre rola no máximo 3 dados. A modernização primeira que teve, que só no Batalha Mitológica a gente viu, né? É, o Império Romano, ele tem a mesma coisa do normal, mas o Batalhas Mitológicas, que podemos até fazer aqui o jabá do nosso amigo Sérgio Halaban. O mito maior de todos. O mito maior de todos. Versão do Sérgio Halaban. Ah, o meu tá antes daqui, tá, gente? Vale dinheiro, tá? Tá aqui, o Ares tá aqui, tá? Ó, então ele implementa poderes dos deuses, mas o que você tá falando é questão dos dados. Isso aí fez muita diferença. Agora você tem dois dados de ataque, dois dados de defesa e três dados de ataque. Que é uma coisa que é comum em jogo, que a gente chama de Tuffling, né? Que é, tipo, o cara é no Rio Gerencial de Castelinho de Areia. Que era o cara que ficava ali, fazendo o seu castelinho, não sei o quê. E o jogo estimulava muito você defender, né? Sim. Porque você pegava um continente, ficava fortalecendo e você dava um snowball, né? Um efeito cascada. Inclusive, eu nunca fui muito bom jogador de War porque eu era muito ansioso. O War, é, eu era, sabe, all-in. O War, ele é um jogo de muitas horas. Então você tem que ir construindo a sua força de forma, ah, é porque você tem aquela parada de todo turno eu quero pegar uma carta, então todo turno eu quero ganhar região. E você se enfraquece dessa forma. Às vezes é melhor você ganhar os exércitos pouquinhos, mas ir fortalecendo, fortalecendo, pra depois você ir ganhando os territórios aos poucos, forte. Mas é o que você falou. Isso faz com que privilegie a defesa. Exato. E aí, essa questão aqui, meio que quebra isso. Talvez isso daqui tenha transformado o jogo. Faz muita diferença no jogo. O jogo foi mais rápido. Exato. E tem o dado de oito, né, que é o dado do general aqui no Batalha de Tratação de Deuses, mas galera que ataca um pouco melhor e tal, que é aquela coisa assim, pra você tentar, porque se você parar pra tentar fazer uma análise assim mais profunda, você vai ver que tem uma economia, né, de tipo, quantos exércitos eu tô botando por turno, quantos exércitos eu tô gerando, quantas, eu vou trocar minhas cartas pra pegar mais exército, quanto é essa condição. É isso, e tem aquela parada de você ficar dando stalling em pegar o exército pra deixar o cara pegar pra ele pra você pegar mais. Isso, exatamente. Tem toda uma coisinha, mas lógico que é um jogo antigo, né, tem essa coisa do turtling é uma coisa que os jogos de guerra mais modernos tentaram, estimulam muito mais você atacar, porque é o que, o ataque é o momento de emoção do jogo, né. O ataque é o que faz a coisa de, caralho, vou atacar ali, vou tentar invadir, vou pegar esse lugar seu. Então, a duração também, que é um... Isso, é. Talvez seja o maior problema do War, né. É o maior de todos. Assim, quantas pessoas no planeta já terminaram uma partida de War, né. E assim, e é engraçado que eu conversei com uma... Pra gente gravar esse vídeo, eu conversei com uma galera que não é gamer, que joga War e tal, e muita gente fala que só tu joga conquistando o mundo. É engraçado, né. Cara, é bizarro, né. Joga em três dias, né, essa parada. É, tipo, não, a gente fica jogando o dia inteiro. Não, essa coisa de objetivo pra gente não dá nota. Eu já ouvi isso também. É engraçado. Mas eu acho que é a galera mais hardcore, né, do War. Claro, galera que gosta muito do War. Gosta muito do jogo. Eu joguei muito War e eu jogava com a galera que era muito difícil de ganhar. Eram jogadores, assim, muito bons de War. E eles falavam isso. Falaram, não, vamos jogar, conquistar o mundo. Porque eu acho que o cara chega num nível, assim, que 24 territórios é mole. É mole, não, o cara já faz ali. Vamos fazer um hardcore aqui e tal, uma mesa mais difícil e tal. Aí a galera que hoje joga a tua Light Imperial, né. Exatamente, tem a galera que vai topar oito ou dez horas. Exatamente, né, de gameplay. Eu já joguei sete horas de War e não terminei. E essa questão do tempo dele também vai de encontro direto a uma das mecânicas do jogo, que é a eliminação do jogador. Então, se você tem um jogo aí que em sete horas não termina e um cara é eliminado com duas horas, isso a gente falou muito no Monopoly também, que fica algo chato. Porque o cara, você chama quatro pessoas pra jogar, um é eliminado com duas horas e fica cinco horas esperando. Não vai acontecer. Então, como que isso evoluiu atualmente pra jogos de wargame, por exemplo, que sejam conflituosos, né, nesse sentido de dominação diária, e não pequem pela eliminação do jogador? Então, o próprio Risk já fez algumas coisas, né. Tipo, tem um Risk que a gente jogava bastante, que quando eu comecei a jogar, que era o Risk 2210, que ele tinha um número fixo de turnos. De rodada, né. Que era uma coisa que ajudava. Tinha até um tabuleirinho, que era a lua, que você podia ir lá explorar e tal. Tinha umas cartinhas que ajudavam. E depois, uma coisa que os jogos modernos começaram a fazer, eles... que a gente chama de a bolha do planeta natal. Que, tipo, o seu planeta natal é intocável. Tipo, esse aqui, você sempre vai ter um território. Ah, saquei. É tipo a tua base. Você tem a sua base e a sua... Tipo, você pode ter muito pouco presença, você pode estar meio pra trás. Mas você sempre vai poder recomeçar. Exatamente. E aí, tem alguns jogos que fazem uma coisa assim de, ah, se você tem pouco território, você ganha mais e tal. Porque, o que acontece no War, né, que é o tal do Snowball, que é o efeito da bola de neve, né, que vai só aumentando. O cara que tem mais território, ele vai ganhando mais... Mais exército. E isso vai só... Ele tinha que ter feito o contrário, né. Isso. O cara que tem mais... Tem que estar sendo mirado, né. Ele vai fazendo, tipo, aquela curva logarítmica, né. Tem um platô. Ele cresce, 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 depois ele vai estabilizar. É. Então, o crescimento de quem tá menor é maior do que o crescimento de quem já tá lá em cima. E aí, o que alguns jogos fazem, que é acrescentar o fator econômico, porque, assim, se você tem muito exército, é muito caro. Sim. Entendeu? Então, assim, a manutenção de você ter tudo aquilo é difícil. E aí, por exemplo, que é uma coisa que o TI faz, ou o Twilight Imperial, né, e alguns outros jogos, que é, tipo, você tem uma quantidade alimentada de exército de uma maneira que, se você espalhar muito, você não vai conseguir defender tudo. Você enfraquece. Então, tipo... Então, ele limita o teu exército. Ele limita o teu exército. Ele bota... Por exemplo, você precisa alimentar o seu exército. Isso. Então, você tem um recurso ali que se torna escasso e você não pode crescer demais. Exato. Tá? Então, ele vai controlando a tua força. Isso. E a questão da eliminação do jogador, né? Ele acaba... Então, ele coloca o critério de vitória em outro lugar. Isso. Ponto de vitória, por exemplo. É. Quando chega tantos pontos, joga a cara. Isso. X rodadas e quem conseguiu tantos pontos durante o jogo. Eu acho que tá fora de catálogo, mas o Nexus Ops, que é um jogaço de porrada, então, um dos meus jogos que eu joguei também, que foi até relançado pelo Fantasy Flight, é tipo assim, ah, chega em tantos pontos e acaba o jogo. Saber dominar e tem o negócio de você ganhar recurso pelos territórios que você controla. Tem um território lá no meio, né? Que seria o equivalente da Ásia aqui no Core e tal, que vale mais pontos. Enfim. Tem uma... Toda uma... E é toda a questão do bot, né? Que é aquela coisa de, tipo, você vai cercando pra dar aquele bot e ganha o filme no final. Então, o Dust, que é um outro jogo que é fora de catálogo, mas esse é bem parecido com o Ops, mais parecido do que o Nexus Ops, mas, assim, também botou economia pra dar uma equilibrada. Inclusive, a galera que curte o Ops, o mais próximo, se você conseguir achar uma cópia, chama Dust. Não é o de miniatura, é um board game mesmo, pra galera que tá criando aí. E o Toalete Imperial, né? Sim. Que a Kalapagos acabou de anunciar. Acabou de anunciar a quarta edição do Toalete Imperial aqui no Brasil. O jogo longo e denso, assim. É longo, mas, assim, se você for parar pra pensar, o War, ele é mais do mesmo durante muita coisa. Isso. Os jogos modernos, você tá fazendo... Você tem fase de build-up, aí você tem a parte econômica, você tem o conflito, e você tem o final da partida, que é ali, ah, não, como eu vou fazer pra ganhar, já sei qual é o meu caminho e tal. Então, você tem vários momentos, assim, que mudam a dinâmica da partida, e que não é sempre a mesma coisa. Então, acho que isso diferencia um pouquinho também, e esses jogos mais modernos, você vai ter essa oscilação aí de coisas pra fazer, e não simplesmente ficar fazendo a mesma coisa toda hora. Tiveram algum... O próprio Imperial, quando eu gravei com o Edu, do Polio Meeple, eu adiantei uma parte do vídeo, porque ele acaba se torna a mesma coisa. Você tá fazendo as mesmas coisas. até chegar naquele momento final de você já saber ali em qual país você investir e tal, ele é muito a mesma coisa. Então, isso, às vezes, em jogos de muita duração, se torna um cansativo. O Twilight Imperial tem muita coisa pra você fazer, então você acaba que, nas oito horas, você vai fazer várias coisas diferentes. E tem uma narrativa, né? Tem. Aquela coisa de, ah, porque eu andrei aqui, aí meu planeta, porque eu vou fazer negociação, e eu sou uma raça mercântica, que é uma coisa que é mais recente, é mais moderna, que é essa coisa de você acrescentar a narrativa, né? A experiência. Porque o War, os momentos são mecânicos, né? Tipo, ah, porque eu rolei os dados, 20 contra 5 e ganhei. E o próprio Risk Legacy, né? Que é o primeiro... Ah, sim. Primeiro Legacy. O primeiro Legacy, um arco aí da indústria do design, do game design, ele tem uma coisa da narrativa, né? De você estar construindo, e eu, ah, esse território agora foi destruído, sai do jogo, etc. Então, o Risk Legacy, a gente tem muita coisa aí. É, não. O Risk Legacy, acho que a gente falar de Legacy, a gente tá falando de hoje, assim, muito hoje. Hoje, eu acho que a gente tá vivendo a mudança... A geração do Legacy. A geração do Legacy, né? A gente tá entrando agora numa fase nova de jogos, jogos que... As pessoas vão falar, mas você só joga uma vez? Não, você joga várias vezes, né? Por exemplo, Pandemic Legacy. Eu joguei 17 partidas pra acabar com Pandemic Legacy. Eu não considero 17 partidas uma única vez. Tem jogo que tem uma rejogabilidade enorme que eu não joguei 17 vezes. Faz essa continha, assim, tipo, quantos jogos... Sei lá, você jogou 950 jogos. Quantos desses você jogou mais de 10 vezes? Pois é, é muito difícil, cara. E acaba que esse... Se você for ver, o Legacy é tipo um one shot, mas você joga diversas partidas. Você vai jogar ele mais vezes do que um jogo que não é Legacy. Então, ele tem sim a rejogabilidade dentro da mesma história. Que você tá construindo uma narrativa que faz toda a diferença. Então, eu acho que você pegar jogos como o War, que já tem um histórico e tal, e jogar isso, e transformar isso pra uma narrativa, pra um storytelling, é épico. Foi muito bem feito. É épico. Então, a gente teve depois o caso do Pandemic, que também fez a mesma coisa. Pegou um jogo que já existia e jogou o sistema Legacy. E o caso do Seafall, que trouxe um jogo novo com o Legacy. E agora o Shutterstone, que ele também tem mais a pegada do RISC, porque ele é competitivo. Só que ele usa mecânicas mais euro, de alocação de trabalhadores e tal. Então, você vê que a coisa tá evoluindo, né? Dentro do sistema Legacy eles estão evoluindo. Bom, War, temos mais alguma coisa pra acrescentar sobre War, Feu? Tente jogar. Se você for ainda tentar jogar War, tenta o Batalhas Mitológicas, o 2210. Se você quer puxar a galera pelo War, né? tenta puxar pra um desses que sejam mais curtos, né? O 2210, o Godstorm, se você quer comprar no Brasil Batalhas Mitológicas, que são jogos que tem uma duração fixa, que eles mantêm a experiência do War, a briga, etc. Mas de uma forma mais condensada. E assim, aí não fica ah, não, ó, lixo, não sei o que. Sabe o que acontece? A galera que assiste aqui o Silco Coelho é uma galera que já está dentro do hobby, do board game moderno. A questão é a seguinte, minha gente, é legal pra gente que gosta do hobby que o mercado cresça. Claro. E só vai crescer com pessoas que não jogam. Então, quando a gente fala que se você quiser jogar o War, nesse momento a gente não está falando com vocês que assistem o Silco Coelho normalmente, que vão ver vídeos de jogos mais modernos. A gente está falando com pessoas que jogam zero board game e que falam pra gente assim, ah, é tipo War. É, então, só que pra essas pessoas que não conhecem o universo que a gente conhece, é legal que se elas quiserem jogar o War, que elas joguem um War mais moderno. Porque vai frustrar menos. E elas veem esse vídeo. É, mandam vídeo pra elas. Exatamente. A ideia desse bloco é falar com as pessoas que não conhecem o nosso mundinho de jogos modernos de por que que esses jogos aqui eles foram modernizados. Eles não são mais os mesmos jogos que a gente jogou lá atrás. Que tem novas versões e tem novos jogos. E de uma forma acho que mais, que alcança mais gente. A Grow quando lança um War do Game of Thrones, o que ela está fazendo é ela está expandindo um universo gigante do War. Então, assim, só pra quando a gente falar essa coisa se você quiser jogar War essa galera não jogar um monte de pedra na gente dizendo que a gente está falando pras pessoas pararem de jogar board game moderno e jogar War. Não é isso. É porque tem um público pra isso daqui ainda, que é você ou não. Isso daqui vende que é uma desgraça. Beleza? Então, ó. Então, acho que é isso, né? Vamos aqui, ó. Vamos com o maior de todos aqui, ó. Sérgio Alaban que faz jogos modernos e faz versões de War também. Tá aí. O maluco é versátil nesse sentido. Então, é isso. Mais um episódiozinho de clássicos pra galera aí. Continua acompanhando aí porque vai ter mais, né? A gente vai fazer muitas coisas que já estão no radar aí. Deixa sua sugestão também. A galera deixou muita sugestão de jogo legal pra gente falar. Então, continue deixando sugestões aí. É claro que algumas a gente vai ter que ralar aí pra conseguir, né? Pra ver, pra falar aqui e tal. Até pra mostrar o jogo pra vocês também. mas é isso. Beleza? Então, ó. Valeu, galera. Até a próxima. Até o próximo vídeo de clássicos do Board Game. E aí E aí Obrigado.